Desapega, pega a pista, erra a minha vida Pega o trem e chora, desapega, pega a pista, erra a minha vida Arrocha! Essa é pra comer água, meu parceiro! Chora, paixão! Quarto de empregada! Um dia meu coração só puxou por você, sem cessar implorou o seu amor Doei minha vida pra viver a sua, em troca ganhei gratidão Só o tempo e eu sábio quer sofrer Não adianta nem vem bater com a porta da minha casa Pra tentar me convencer Eu não sou novela, pra lhe seguir Você merece o acelar Depois que fui embora, quer seguir de mim Tá condenada a cem mil anos, sem perdão Desapega, pega a pista, erra a minha vida Pega o trem e chora, desapega Pega a pista, erra a minha vida Pega o trem e chora, desapega Não pega a pista, erra a minha vida Pega o trem e chora, desapega Pega a pista, erra a minha vida Arrocha! Desapega Pega a pista, erra minha vida Pega o trem e chora, desapega Pega a pista, erra minha vida Pega o trem e chora Pega o trem e chora Um dia meu coração só pulsou por você Sem cessar implorou o seu amor Doei minha vida pra viver a sua Em troca ganhei gratidão Só o tempo e eu sábio quer sofrer Não adianta nem ver Bater com a porta da minha casa Pra tentar me convencer Eu não sou novela pra lhe seguir Você merece o acelar Depois que fui embora Quer se ré de mim A condenada há cem mil anos Se perdão Desapega Pega a pista, erra minha vida Pega o trem e chora Desapega Pega a pista, erra minha vida Pega a pista, erra minha vida Pega o trem e chora Desapega, pega a pista, erra a minha vida Rebo tem história Também fala de amor Quarto de empregada DJ Michael Jonathan, de Rio Bardo, Minas Gerais